Então, pessoal, deixem seu like e você que não é inscrito, se inscrevam no canal e confiram a grande diversidade de conteúdos que já foram postados. E também compartilhem nas redes sociais para que outras pessoas possam conhecer o meu trabalho de preservação ambiental aqui na minha região. Para mim, foi uma grande felicidade conseguir filmar o filhote de um guato morisco, porque eu nunca tinha conseguido filmar. Porém, a tristeza sobre esse registro é que eu registrei ele em um momento um pouco triste, em um momento de seca e em um momento de desespero. Tanto chegaram com muita sede, como também chegaram se queimando, com os pés queimando. Eu vou passar o vídeo aí para que vocês vejam as imagens e junto com elas as outras imagens que foram feitas nesse mesmo dia. E vocês irão conferir. Primeiro, vamos ver a grande movimentação logo no início da manhã. Lembrando que essa câmera teve problema no microfone e não grava áudio. Assim como também ela endoida várias vezes e reinicia o software, fazendo com que data e hora fiquem errados. E o motivo disso tudo foi o forte calor que ela já enfrentou nessas instalações. Vimos a movimentação de várias aves no local. Agora, um casal de tuim se delicia com um pouco de água. E como eu já falei antes, algumas aves esperam a vez. E assim que elas saem é que vêm beber água, porque elas gostam de bater nas outras. Lembrando que o áudio do fundo não é original da câmera. Agora, um ajuriti vem beber um pouco de água e tomar um maravilhoso banho. No calor da caatinga, um banho de alga fresca é algo muito sagrado. E um lindo gaviosa de telha não perde tempo e faz a mesma coisa que a ajuriti fez. Primeiro ele bebe água. Depois aproveita para tomar um maravilhoso banho. E um banho de alga fresca é um banho de alga fresca. Depois que se sente refrescado, ele vai embora. Agora, quem chega na bebida é um lindo filhote de gato morisco. Ele chega desesperado para beber água. Mas mesmo assim, lembra de chamar sua mãe, que chega logo depois. No calor de 50 graus, as patas deles queimam ao tocar no chão. A mamãe entende que deve molhar as patas e entrar na bacia para se refrescar. O filhote está molhado. Parece que ele fez a mesma coisa que a mãe. Entrou na bacia. Vejam como eles estão cansados. Com o forte calor. O calor é tão forte que os pés deles secam rápido. E ele sente a necessidade de molhar as patas. Parece até acidente, mas não. Isso é instinto. Normalmente, as fêmeas de gato morisco dão à luz a dois ou três filhotes. Vendo que essa só chegou com uma bebida, eu me pergunto. Onde será que estão os outros filhotes? Me bate a impressão de que se eles não encontrassem essa água, esse filhote que está aí, seria mais um que não resistiria ao calor. Doze minutos depois, a mamãe volta novamente. Com certeza, ela descansou um pouco aí por perto antes de voltar. E o filhote vem mais uma vez. Pessoal, eu estou tão emocionado vendo essas imagens, sabendo que o meu trabalho está servindo para esses pobres animais. Estou emocionado aqui. Esse mergulho, que para vocês pode ser acidente, para mim é puro instinto de sobrevivência. Até o beija-flor apareceu para tomar um pouco de água. Dois lindos tico-tico-rei cinza aparecem no local. Eles também estão muito necessitados para se hidratarem. Daqui a pouco também chegará a noite. E com essa noite, também muitas surpresas chegarão. Dessa vez, vocês irão ver a cangambá caçando sapos. Enquanto a noite não cai, vamos ver um pouco da grande movimentação nesse fim de tarde. Uma linda juriti, dois tico-ticos e também a presença de estesil. Quem também voltou a aparecer foi o lindo gavião asa de telha. Porém, dessa vez ele não quis tomar um banho. Ele queria apenas beber um pouco de água. Vamos apreciá-lo, porque se trata de um lindo gavião de nossa caatinga. Pode apreciar sem moderação. Agora, uma linda cangambá aparece bebendo água. Daqui a pouco, ela irá fazer uma ação que mostrará que ela também caça sapo. Ela está bebendo água, mas quando o sapo pula, ela vai na ganância de pegá-lo e cai na bacia. Ele sai e ela sai do nada atrás dele. Agora, quem apareceu foi um mocó. Mais uma vez, a cangambá aparece. E pelo formato da barriga, parece que o sapo estava gostoso. Eu já encontrei algumas carcaças de sapo perto da bacia. Agora, eu já sei quem é o predador dos sapos maiores. Dois caçacos aparecem no local e ensaiam até uma briga. A verdade é que eles não querem confusão. Eles só querem mesmo é beber um pouco de água. Eles rondaram o local por várias vezes nessa noite. A cuíca também apareceu nessa noite. No dia seguinte, uma grande movimentação de rolinhas e pizios no local. Mas à medida que o sol vai subindo, outra cena dramática de animal na bebida com calor é registrada. Dessa vez, com esse Tayu. Veja o que ele vai fazer de tanto desespero que está para beber água. O pobre chegou desesperado. Dá para imaginar o sofrimento que esses bichos passavam nesse local antes da instalação dessas bebidas. Agora vejam o que o Tayu vai fazer. Ele desvia seu corpo para molhar na água. Ele molha as patas dianteiras, a barriga, as patas traseiras e sua cauda. E isso não foi um acidente, e sim um instinto. Porque ele sabe que o dia será muito quente e ele precisará se refrescar para enfrentar o forte calor. Comportamentos semelhantes ao da mãe e filhote de gato morisco. Agora ele vai embora. Conhecer para preservar, preservar para sempre ter. Então pessoal, eu peço a vocês que deixe o seu like para fortalecer o meu trabalho. Para quem não foi inscrito, se inscreva. E compartilhe nas redes sociais para que as pessoas possam conhecer meu trabalho e passem a respeitar a natureza. Um grande abraço para todos vocês.